Estou apresentando um projeto na Câmara dos Deputados, justamente, o Brasil precisa de energia. Se o Brasil voltar a crescer a faixa de 4% ao ano, dentro de 5 anos nós não temos energia para oferecer. E temos aqui um grande projeto de energia eólica que hoje está no Brasil e no Nordeste. O Nordeste brasileiro tem um grande potencial de geração de energia eólica. Hoje, 8% da energia consumida no Brasil já vem da energia eólica. E o nosso município, a nossa região, tem um grande potencial. Nós já temos lá hoje mais de 680 kW de energia gerado na energia eólica. Portanto, nós estamos aqui pedindo ao governo maiores investimentos na energia eólica. Vou convidar ao ministro para que ele possa ir na nossa região, para conhecer de perto a implantação desses parques. Nós temos lá o Alto Sertão, com 14 parques. Nós temos o Sertão 2, com 15 parques. E agora está instalando o Renova 1, que vai ter aí mais 16 parques eólicos, com capacidade de uma geração de energia para 2 milhões de residências. Portanto, o governo precisa investir maciçamente nessa energia, que é limpa, não agride o meio ambiente. E o Brasil tanto precisa. E a Bahia tem esse grande potencial. E a região sudoeste, a região de Guanabir, Caetité, Igaporã e Pindai, tem um grande potencial de energia eólica. Portanto, eu vou fazer esse convite ao ministro, para que ele possa conhecer de perto o que está sendo implantado na região de Guanabir. Tchau, tchau.